Arrasta! Sabia que aqui é a série B, ela é apresentada pelo Logitech, que tem os melhores periféricos. Você viu meu fone? Esse fone é maravilhoso. Esse fone é diferente, os melhores periféricos do universo e talvez até de fora do universo, viu? Tem de todos os tipos, pra todo mundo, todos os gostos. Marabalha, exclamação Logitech. E olha lá, tem 10% de desconto ainda no link, hein? Opa, que delícia. Vocês viram o hashtag? O hashtag não, vocês viram o QR Code? O QR Code lá pra quê? Você entra no site com esse QR Code e 10% de desconto na loja toda. Eita, e cara, o QR Code era o QR Code exato, hein? É, quem não viu, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus! E aqui, pisam na tela, o Numili vem de CT, Daotsu vem de TR, o Numili tem Skulls, Riccioli, Knight, Remix e o vlá. E do lado da Otis a gente tem Frec, Demonos, Raul, Ponter e Detroit. Fala, FV. O CT já tem mais ou menos onde é a ideia da batida e olha só a trocação franca. É, o Knight busca um, caiu lá, vem pra cima, Ponter encontrando Skulls e o Knight tá por ali ainda. São três jogadores da UNO e eles querem briga, né? Eles não querem recuar não. O Knight vai levando mais um, Ponter fica pelo chão, 3x3 e o Remix ele não quer abrir a porta da liga pra não se esmultar, mas vai levando demônios! Hummm, é o sexto sentido. É, era ali o jogador que ia fazer o lurkerzinho, mas olha, o Raul já encontrou a que apareceu do Knight. E ele imagina ali o Riccioli também, hein? Imagina, porque era uma batida forte, né? E o Riccioli não matou ninguém ainda, mas olha lá. 2x2, Riccioli recua e é xão, isso aqui tá bom pro TR. Por quê? Vai ser 2x1, dependendo do bombo que eles forem. E vem aqui pro ar, né? Tem o Riccioli por aqui, vai abrindo, já viu? O Riccioli leva o Raul! Raul! Aí sobra somente o Riccioli no mundo, vai botar C4 no chão. 1x2, sempre que eu vejo o Raul, lembra do teu Raul. Então, cara, peraí, já falo. E o Riccioli abrindo, pra levar o Riccioli, ponto pra equipe da Unumili, 1-0. Ó, o Unumili mandou bem por quê, né? De início de round, a Pajma Bang, eles dão clear lá na região do esloto, né? E com isso, com ele, tendo dominado o CT, já imagina, opa, cuidado lá. E era a frente deles, né? Tinha três jogadores, trocação infinita, então eles estavam preparados pra guerra. Essa é a grande verdade. E com isso, depois fica 2x1 e Riccioli mandou muito bem, pegando uma kill, depois recuando, depois jogando, né, o CS, o ABC do CS. Pega um, recua, depois joga um 2x1 juntinho. E, cara, eu tava vendo aqui o jogo aí, do lado, eu vi o Raul, eu já pensei, Raul! É do nada! É sempre, né, esses jogos aqui da Série B, o Raul tá junto, né? 7C, Série B... Sempre que ele aparece, você manda um, Raul! Mas aí tá, o Raul tá perseguindo a gente, acho. É, o Raul tá em todo lugar, é onipresente, né? É. Onipresente, Raul. E agora aqui, o Raul de eco da equipe da Otsu, né? A galera aí do chat, né, quem é torcedor da Otsu, da Otsu? Se puderem explicar aí qual que é, como que se soletra o nome, né? Da Otsu, Da Otsu... Esse aí vai ser... é japa, talvez, né? Do jeito que se fala? É verdade, parece até nome de anime, né? É, eu posso estar falando uma besteira gigantesca. Aí o cara fala, não, é do... sei lá, velho, alemão, mas independente. É... é o Remix querendo apontar. Tá com uma das únicas M4, tá adiantando pro fundo. E são dois jogadores vindo por cima, tentando contato ali já. O ponte, e agora, hein? É agora! Remix tava preso, leva um, cai na sequência. Nada da boa essa trade, mas o Knight já avança aqui pra liga pra buscar o Freck. Vai tentar ter contato, o ponte cai, cai também o Raul! E agora o Demonos recuperou o M4, só que se é coletivo e vamos fora, né? Jogou fora, M4 ali, o ponto é do Numiri, 2x0, só que aí, sem armamento. O time do Numiri juntou vários jogadores, como posso dizer, com características doidas, tá? Os Kuz. Cara, esse é o moleque prodígio, né? Foi pra Team One, sei lá com quantos anos, 17, pegou uma XP gringa. Esse aí já é o Alien, certo? Que se olhe, tá há quanto tempo jogando essas ligas da GC? Ganhando várias, sempre teve uma mira muito forte. O Knight e o Vla, eu sinto que são dois jogadores que tem uma mesma característica, que é pra frente... Opa, bora ver a batida, depois eu falo. Mas não teve nada. É. Mas são dois jogadores que entraram nesse bonde aí, que tem um core muito forte, que eu sinto que é do Remix Skulls. O Isioli vem pra agregar muito, e o Knight e o Vla, eu sinto que eles... São os jogadores que carregam o piano, às vezes. Fazem uma função mais difícil. Às vezes são meio que... É... Eu queria usar a palavra... Cachorro. São mais cachorro, né? O Knight principalmente. Então, às vezes, você tem que fazer essa função mais de homem da frente. E o Vla vem aí, é um cara bem sólido. Então, esse time, eu achei que o conjunto quinteto ficou muito bom. Bem interessante. Da Otsu. Da Liga, né? Olha o Detroit. Da Liga. Deu Liga, né? E é da Otsu ali segundo... O Robson, Omni Attack. Da Otsu. Omni Attack. Cara, não é o Robson, é o Omni em específico, né? Omni Attack. Olha o Raul chegando. Já vai levando o Remix também, aumentando essa vontade já pra equipe da Otsu em direção ao Bomb Site A. E não sei não, hein? O NoMili tá com o Domini ali do Bomb Site B. Não tá com muita cara de quem quer subir, né? É, mas sinto que o NoMili precipitou muito em todos os duelos aqui. O pessoal da Otsu simplesmente esperou. Pegou o primeiro. Espera um pouco. Veio uma Flash. É óbvio que vai avançar depois da Flash e consegue a segunda aqui, ó. E agora o Bumea tá livre e já tá... É, Skulls não tá com muita vontade não, viu? Acho que vai aguardar já no momento que a equipe dá um NoMili. E o GPS... Aqui já foi, né, galera? Aqui já foi. Eu não preciso nem narrar mais. O GPS falou, a Valve pretende renovar o Map Pool competitivo? Tem uma certa frequência que ela renova? Cara, a última vez que mudou o mapa foi faz quantos anos? Foi ano passado a Anciente, né? Anciente. E olha, irei dizer, isso foi um negócio meio que renovador pela Valve. Porque geralmente nunca faz. Não faz isso. Nunca faz. Pegou o mapa do zero. O último mapa do zero, zero, foi a Overpass, eu acho. Foi o primeiro, é. O último que pegou do zero foi a Overpass. É, é. A Vertigo já era da rota de mapa dos competitivos. E o resto foi tudo só ciclando, né? Então não existe muito. É, a Vertigo não diria que era do Map Pool competitivo. Ela foi bem do início, do início, do início. Depois ficou sei lá quanto Santos fora, desde 1.5. Aí... Mas ela já existia. Ela chegou no começo do CSGO também. Ela chegou no começo do CSGO também. Ela chegou no começo do CSGO também. Será? Teve, é. Inclusive era um bombe em cima do outro. Não, isso era um bombe em cima do outro. Isso sempre foi. O TR nascia aí embaixo do bombear e tinha uma escada pra subir no bombe. Isso já era no 1.6, acho. É. E eles trouxeram pro CSGO também. Tinha no Source. É, pode crer. A Fé era bizarro, né? Mas acho que ele não chegou a entrar no competitivo. Tinha até a Dust no início do início. Tinha também. Quem fazia os campeonatos naquela época era a SEIA. Aí, nossa. Nós não tinha... Aquilo é... O mundo dos loucos, né? Sem regras. É todos os mapas. Diferente. Olha o pezinho. Hum, meu pé. Hum, escorregou. Será que vai voltar? Hum... Acho que não. Perde muito tempo ali. E a equipe do Onomile não passou não. Tem um pistolete ali com o Knight Remix. O resto com as armas guardadas. Ó, ainda não sei porque tiraram a Cache. A Cache eu acho que foi conflito de interesse aí que rolou, viu? Porque o Volcano, que é o... O cara que fez a Cache... Ele é o... O Valorant. É, ele é o map designer do Valorant. É, se eu fosse ele, já levava pra lá. Falar assim, ó. Não vai ter ducesso, vai ter equipe. Tem a Cache lá. A Ascent é a base da Cache no Valorant. Mas... É diferente, né? Tá um pouco diferente. A gente chega a ser perto. A base erra aí. Olha só a trocação. O Knight aí sozinho na liga. E o pessoal aqui, ó. Tá com umas arminha mais ou menos. Esses duelos que você vai perdendo... Hum... É muito interessante não aqui pro Uno. É, vai... Sendo... Melhor aqui pra equipe da Otsu. Que vem trabalhando já pela rua também. Um está ali na frente. Remix. Que é eliminado. Hum... Talvez eles não esperem o Skulls ali, hein? Na hora que o Vlad der a cara por aqui, pô... Aparece e toma. Só que Skulls é eliminado. Vem pra cima do Vlad. Tentando buscar mais um. O Freck tá machucado também. Vem pra cima do Vlad. Olha o Vlad. Que isso. Recupera a cara e vem. O Raul tá aparecendo. O Vlad vai segurando. O Carlos vai no Detroit. Agora o X1 abriu e caiu. Nossa senhora. Bota na conta do Vlad. Brilha, Vlad. Ponto da Uno Mini. 3x1. É... 3x1, meus amigos. Bota na conta dele. 4K quase foi em Waze. Ele sentiu sozinho, né? É... Mandou bem o Vlad. Ainda mais aqui de CT. Era o... Primeiro roundzinho mais leve. Do Dautz. Que tava ali enfrentando o Uno Mini. Que tinha um forçadinho ali. Aqui. Mas cara. Tava com a x5, né? É... Pra Dautz. Eles tinham 5 jogadores. Mas aí o Vlad não quis saber. E eu acho que... Se não me engano chegou a ficar 2x5. O Vlad matou 4 e ficou 2x1. O Vlad foi um psicopata ali, né? Foi doidão. Doidão. O famoso cachorro. Aqui 3x1 pra equipe do Uno Mini. E você chegou a ver que tá rolando um projeto aí de fazer o... O CS Classic Offensive. O nome é CS? Como será isso? Como vai ser isso? Já tá rolando os betas inclusive desde 2018. Só que agora ele lançou inclusive em outras plataformas. É, é... Ele já tá rolando beta. É... O que que o cara fez? Ele pegou o... Nossa! Meu amigo Vlad. Que parado roubado. Que parado roubado. É roubadíssimo ali. E ele tá pegando todo o source do CS mesmo. É. Só que ele tá criando mods dentro do CS. Assim como o CS foi criado, né? Ele tá criando mods dentro do CS. Com a jogabilidade do CS 1.6. Tá bem da hora. E aqui você vai cair na lista. Nossa! Detroit Ponter. E também aqui buscando... O Raul buscando o jogo. Enquanto o Vlad. De novo ele, hein? Será? O Vlad tá segurando. Leva um segundo. O Vlad tá imparável. Aí alguém tem que parar o Vlad. Porque ele tá sendo um monstro aqui por baixo do CS. Ele vem chegando o Ponter. Leva! Melhor pra cima do Rissioli. O Vlad queimou lá em cima. O Ponter dá outro. 3-2. É, meus amigos. 3-2. E que roundão, né? Primeiro... Aquela primeira kill que aconteceu no corredor. No long aqui do A. Acho que vacilou um pouco, né? É... Não dá pra ficar tomando tiro e pulando e fugindo dessa maneira. Sem que o parceiro ou ajude. Ou você tá mal posicionado nesse ponto. Ou você tá recuando dessa maneira. Aí o Dalton apenas aproveitou. Conseguiu finalizar aqui pro A. Foi um belo round. Onde ele tinha tomado praticamente um half by. O Numili não tá sabendo aproveitar os rounds de vantagem. E aí dá aquela quebradinha econômica, né? Não tem nada aqui pra trabalhar. É... Machuca o lado do CT. Compromete o lado do CT. Que muito... Muito... A equipe do Numili. 3-2. Agora round econômico. E voltando a falar aí do CSGO Classic. Offensive. Ele tem as armas. Ele por enquanto usa os mods do CS Source ainda. Mas a jogabilidade é do CSGO. Então tipo... O burst da Glock e da Fama são muito bons. O MP5 é a mesma do 1.6. Né? Os mapas ele fez com o formato do CS 1.6. Só que com os desenhos do CSGO, sabe? Com os gráficos do CSGO. Entendi. Mas as dimensões são no 1.6. Tudo no 1.6. É... Tudo baseado no 1.6. Não tem molotov. Né? Que no 1.6 não tinha. A HE. Explosão da HE. Igualzinha no 1.6. Que era diferente, né? O estilo da explosão. A smoke também. A... A densidade da smoke é igual no 1.6. Que ela era mais densa, né? Não tinha as bordinhas ali pra... Pra poder marotar. Era um... Negócio cinza inteiro. Era um negócio diferente. Mas era um negócio diferente. É. E ele... Ele trouxe todo esse esquema que era no CS 1.6. Só que dentro da... Da engine do CSGO. Tá ficando bem legal. Já tem o mapa do inferno. Tem o mapa do Dust2. É... Ele tava fazendo já a CPL 1000. Né? Que... Tava lá também. Tem... Tem vários... Tem a Full Day, né? Que é a mais clássica aí de lá. Eu acho clássica. É... E... E... Aos poucos ele tá adicionando outras coisas mais... Mais do... Do CS 1.6, sabe? O... O escudo ele já adicionou também. Tem... Tem um monte de coisa... Ninguém usava esse escudo aí não. É... Mas ele tá colocando pra deixar tudo igualzinho, né? Justo, justo. Achei bem legal. Eu vi um vídeo que saiu essa semana aí. Dele... Dele testando lá na gringa. O que mudava muito era a movimentação. A movimentação do 1.6 era sinistra, né? Muito gostosinho. Também é a movimentação antiga também. Era muito gostoso mesmo. É bem diferente a movimentação do 1.6. É... Tá bem legal lá. Eu... Eu tô tweetando sobre... Vou... Vou tweetar sobre isso essa semana. Quero gravar uns vídeos lá. Eu baixei já o mod também. Consegui acesso ao beta. Achei bem legal, cara. Achei bem legal mesmo. A ideia do cara é bem legal. Só que o problema é que ele tá perdendo muito programador. Que... Como não vai ser algo rentável, né? A galera vai saindo do projeto quando vai... Vai tendo mais demandas de outras coisas. Mas, por enquanto, o projeto é bem legal. A gente tá 4... Sei lá... No beta há 4 anos. Tá trabalhando bastante tempo. Olha só que tadinha aqui na... O... Vem segurando todo mundo. Meu amigo, Skulls. Tava pra lá. O Vla também. Skulls leva 4. E aí, a equipe do Anomile. Cada round de alguém que brilha, né? É o Vla. É o Skulls. É também o Knight. Cada round de alguém que tá brilhando. Que é. Cada round de alguém que tá brilhando. E isso é importante pra um time... Como posso dizer aqui. Que é brigar pelo topo. Precisa de jogadores onde estão em situações... Meio que encurralados, né? Ou é matar ou morrer. Conseguir matar. E o Skulls levou 3 aí tranquilamente na mira. E é isso. Mas eu sinto que aqui tá uma interna guerra. Aqui é a X1. É um CT, um TR, um CT, TR. Aí, enquanto o Anomile consegue a vantagem... Aí, do nada, vai morrer um à toa. Bora ver se vai acontecer isso de novo. É 4x3. A Overpass que voltou a ser muito CT, né? Nos últimos tempos aí. Graças a M4x1 e também... Algumas mudanças de meta aí. Que rolaram nesse último ano. Então... Pra dar outro... Essas trocas de round são muito boas, né? Boas, boas. Vai farmando um round ali que... Não teria, em teoria. É. E... O pessoal aqui... CT gastando bastante granada. Mas tem diversas flechas ainda. Apenas no... Na contenção. Então, o... Silfre. Vai dar pra dukar? Sabe o que é dukar, acho? Sei. Mas eu não sei se dá pra dukar porque ele não chegou a mostrar lá no vídeo. É por isso que eu quero baixar, testar e ver bem certo o que rola ali dentro. O dukar é uma das principais ferramentas de movimentação pra passar meio que desperdicebido. Fazer pouco barulho. O dukar é deixar o jogo dinâmico, hein? Por isso que 1.3 foi da hora. Nossa. Olha o Remix. É o Remix. É o Remix, né? Remix vindo. Leva ali. Vai escondido na Molotov. Dois de vida pra ele. Leva o Raul. Nas costas. Olha o Knight onde já tá. Olha o Knight. Já chegou. Opa! Deu uma seguradinha no spray ali. Não encaixou de primeira, mas... Tem 125 bar. Ainda bem. E agora leva o Demônus. Ponto no Numili. O Numili começou a aquecer, viu? Parece que o Numili há álcool aqui. Há álcool. Nossa. Aí é complicado. Mas, né? O Knight teve muita coragem. Acabou avançando, pegando nas costas. O Remix também. Ele ganhou o duelo dele, mas pode ver. É um jogo de duelos, né? Sempre alguém tá buscando um jogo aqui pra o Numili. Sempre alguém buscando esse jogo. Agora, finalmente, a quebra veio pra equipe da Otsu, né? Não tem grana no banco. Ó, um de eco aqui pra equipe da Otsu. A gente tava falando de mapas, né? Overpass, que foi o primeiro mapa feito exclusivamente para o CSGO. E aí, agora tem o Ancient, né? É. E agora tem o Ancient, que também foi feito exclusivamente pro... Eu não gosto da cor da Ancient. Muito... muito verde, né? Pra todo lado. Opa! Não vê o Remix sendo pressionado aqui. Ele tem capacete, né? Por sorte, ele jogador da liga não tinha. A Knight ficou pelo chão. Remix! Tem a cobertura do Vla. Ele vai tentando buscar... Opa! Ué! Não acertou! Agora sim! O Riccioli leva o ponto pra equipe do Numili. Tranquilo! Eco seco aqui pra eles. Cara, eu sinto que a cor da Ancient, ele é muito... Tipo, já viu os filmes do Rambo, que é na floresta? Um clima pesado. Sim. Ele tem que ter clima pesadão. Eu gosto agora... Overpass é um solzão, tá mais claro. Eu gosto de mais cores. Um negócio mais lindo. Parece uma cidade, né? Tá tranquilo. E do nada tem um tiroteio rolando pra todo lado. É justo. Essa é a graça. É... O Numili aqui mandou bem, hein? Consegue economicamente se estabilizar. Aqui é um round fortíssimo pra eles. Acaba fazendo... Daotsu é obrigado a fazer um E-Quest. Foi bem demais aqui. Já sei a três pra equipe. Da um Numili. Um round armado por parte da Daotsu. Sem tantas bombas, né? Acabou prejudicando poucas bombas ali. Ponter não tem nada. Os demonos tem uma smoke. A Daotsu trouxe uma line interessante também, né? Que a Fivellinha trouxe. E a base da... Da equipe da ABD tem o... O Demonos ali também, né? Aham. É um time bem interessante. E olha só o Remix. Nossa. Tá levando o Demonos e pedindo o pezinho pra surpreender. Escafou ainda. Parece que ele tava esperto, né? Não sei se o Daylight tava... Estrifando pra pegar... Que se desse a cara... Pelo Pilar, né? Mas... Ele tem ele também. Ah, mas aí ele vai de novo. Uh... O Remix já tá soltinho. Vai buscando de lado... Do outro. Cara, quando você joga contra o Remix... É, isso que eu ia falar, Fivellinha. Quando você joga contra o Remix, tem que saber que o apelido dele é Repix. É. Algum momento ele vai abrir de novo. Tem que ficar esperto. É o Remix e Repix. O Remix e o Repix. O Remix e o Repix estão da hora. Já vai buscando... Várias kills aqui pra equipe da Onomile. E a passagem da Otis em direção do M7B. Tá um pouco aberto pra cá, né? A Skulls tá... Pelo Sapão. Junto dele tá ali o Riccioli também ali. Pro Sapão. E... Meio que de longe, olhando cimento. Vai chegar o Detroit. Vai ser eliminado o Riccioli! É o Spray. Bom aonde, Fivellinha? Na GC, meus amigos. Esse Spray Transfer foi em dia. Porque é um negócio. Demora um pouco pra matar o primeiro, mas já insta arrasta na cabeça do segundo. E... Ouso dizer. Foi... Não é fácil não. Porque... É... Não é um Spray Transfer que o cara tá do lado. Não. É metade da tela pro lado. É... Foi um spray insano ali. E olha só, né? Ah... Como tá estável no Mili. 10 kills pro Vla, 7 Nights, 7 Remix, 7 Incioli, 7 Skulls. Olha que... Democrática a equipe do no Mili, viu, Fivellinha? Todo mundo mata. Todo mundo mata. Ai! Que outra! Vem pra cima o Raul. Leva um. E aí? Nossa! Vai passando aqui, senão vamos pro site A. É, dispara o Remix. Vai ser impressionado. Busca o primeiro. Nossa! Pulando! Cai o Vla. Cai o Remix. Vira um 2x3. Ih! Mas a bomba ficou. A bomba tá lá atrás. Vai dar tempo da equipe dar um no Mili e chegar. Ó, a bomba tá longe de casa. Vai recuperando agora o Detroit. O Ponter já à frente aqui também da lixeira. O Rissioli cuidando do banco. Ih, ó. A demora deixa o Skulls até preocupado com as costas, né? Ai! Nossa! Toma! Meu amigo. Já explodiu ali. Ah, o Ponter cai também. O Detroit sobra... Opa! Demônus buscou o primeiro, mas o Skulls. Garante o oitavo ponto do no Mili. Primeira metade já nas mãos deles. É... Quando você se pergunta, ah, vale a pena estudar? Vem uns pixelzinhos de granada. Cara, o Skulls só ganhou que fez a HE perfeitola. O famoso Kobe, né? Depois uma smokezinha pra conseguir adiantar o passo, dominar o Bomb. O Skulls aqui jogou muito. Era um 2x3. É... Ficou numa situação favorável pela HE. Minha 8x3 aí, a round era econômico? Era econômico. Saiu caro. O mais importante é o ponto no final das contas. E tá tentando o pézinho um quadro pro lado da outra toda hora, viu, Fivellinha? Tá faltando aquela harmonia do... Tá faltando o mel pra grudar geral, né? É... O Super Bonder. Foi uma escada. Tá faltando alguma coisa ali, viu, Fivellinha? Tá faltando o... O molho, né? Como diz os jovens, o molho. Exato. Tem o molho. O Drip. O... O demônio. O... O demônio. Eu nem sei o que ia falar. Ah, mas mesmo se fez o pézinho não ia dar certo, né? Talvez... Você tá conseguindo ver a mira aqui do demônus? É uma mira roxa. Nunca vi a mira roxa na minha vida. Na transmissão tá cinzinha, né? Aquela padrãozinha. Tá padrãozinha. Mas tá uma... Tá uma... Uma mira no mínimo inusitada. Tá tipo dos cinco roxo. Tô dormindo cedo. Deixa eu dar uma olhada aqui. A produção falou que na transmissão tá a mira dos jogadores. Vamos ver. Essa... Essa mira roxa eu não sei. Eu prefiro a preta. A preta me parece estranha, mas... Não mistura com nada. É, tá dos jogadores mesmo. Tá dos jogadores na transmissão. Nossa, a produção é maravilhosa, né? É... É demais. É diferente. Entradinha aqui pra B. Básico. Smoke Molotov. Espera. Bang. Pô. Já vai cair no repique. Vem pra cima. Ponter. Pra buscar o Skulls. Muito cego. E aí? Vamos site B da equipe. Vai cair no 1x1. Knight lá no chão. Caio. Nossa. Entradinha básica. É o quarto. Ponter na balaça. Isso aí. Quando você entra no server, você treina. Galera. A gente vai fazer a nossa entrada B. Smoke Molotov aqui. E o entry vai fazer isso. E toma ali. Ponter. Simplesmente executou esse bomba aí como se fosse o quintal de casa, sabe? Onde estava todo mundo. Deu a cabeça em geral. E, cara, com isso foi tranquilo. Um salve aqui pro Clodoaldo Carlos. É o pai do Léo, não é? Pai do Léo. Pai do seu Clodoaldo aqui. Sempre prestigiando o cenário, né, Fibelinha? Sempre, sempre. Quando o Maria Turbo joga, cara... Ah, é que o Maria Turbo, ele não joga junto contra times convencionais, né? Só contra deuses do Olimpo. Exato. É um time diferente, né, Fibelinha? É o Maria Turbo, né? Nossa. Esse Varado tá muito roubado do Vaid. Eu acho que ele pega o corredor inteiro, sabe? Pega o corredor inteiro ali. Tá em alta, viu, Fibelinha? Olha o remix. Olha o remix. E um lado do outro. Finalmente parado, mas já tinha o Knight ali. 9x4. Esse Varado tá em alta, viu, Fibelinha? Tá acontecendo. Tá em alta, tá em alta. Tier 2, em todo lugar tá acontecendo. É. Porque a M4-1, ela não deixa traços. Ela não faz barulho também que tá passando ali os disparos, né? É, mas... Se você olhar pra madeira, dá pra ver, mas... Geralmente o cara passa dentro do lado, né? Isso. E qual que é o negócio? Existe um counter fácil. É só olhar. Começou a atirar, você mata ele, o Varado. Só que... Você tem que estar atualizado no meta. Se você sabe qual que é o meta. Ah, é esse Varado que todo mundo tá fazendo. Então, beleza. Vou esperar ele dar o Varado. E você vai lá, rasga ele. Às vezes você tem que se atentar. É um negócio fácil? Não. Mas se você pensar só um pouquinho. Ah, todo mundo tá fazendo isso. Então, todo mundo que fizer isso, vou rasgar no meio. É, viu que ele tentou de novo, né? Esse é um Varado que tá bem no meta. O CS quebra a porta, joga Smoke e vara pela madeira. E... E aqui, 9x4. Já peguei tudo no melee. Primeira metade indo para as mãos deles com uma certa tranquilidade. É o que se espera de um Overpass, né? Que vai ali um 10x5 aí, pelo menos. É, um 9x6, 10x5. Eu até diria que... O negócio é doido, né? O mapa existe há tantos anos que... Você vai descobrindo como jogar mais de TR. Você vai descobrindo mais coisas apelões aqui de CT, né? Opa, bora ver o duelo. É hora do duelo! A flecha atrasada no Raul já tava à frente pra levar o Knight. A flecha demorou um pouquinho, né? Mas... Já tava muito à frente da outra. Eu queria ter uma voz aqui no XRM e falar... É hora do duelo! Mano, seria muito louco. Seria da hora, né? Né? Seria da hora. Pena que a gente tem uma voz de... É, minha voz, eu falo isso! Meu Deus! Geral sai da stream Insta. Nossa! Perpetinha. É, e o Detroit leva o Repix. Sobraram apenas Skulls, Riccioli e Vla... Opa! Tem um nas costas ali. É o Vla! Tá chegando pelo grafite. Vai aqui em direção ao bomb site A mesmo. Hum... Vamos ver se vai ter o timing lá. Já leva o primeiro. Tá esperto o Detroit! Vira! Leva o Vla! E agora o Riccioli vem chegando. Já leva o primeiro. 10 de vida pra ele. O Skulls tá aguardando já. Só esqueceu de comunicar aqui que não ia, né? É... Só esqueceu de comunicar. Opa, galera. Eu tô safe. Tô aqui. Talvez tem uma costinha. Vamos ver o que aconteceu. E aqui já foi. Um 5. É... Pro lado da Otsu. Tão bem. Eles tão bem. Eu acho que ambas as equipes estão fazendo pelo menos o básico, né? Eu acho que independente do placar, cada um fez a sua parte, podemos dizer. É... E o Remanto. Esse Uno aí é certeza que é branco com o adesivo da firma e a escada em cima. É... Aquelas firmas, né? Que trabalham com poste, né? Internet. Fios. É o Uno. É... Jamais vamos citar nomes, né? Exatamente. Jamais vamos citar nomes. É... Mas é isso. Vamos que vamos. 9x5, cara. Eu tô... Pode falar. O Rapo falou que quando ele passar por Sorocaba vai tirar foto lá na frente da placa da AGC. Lá em Sorocaba tem... Até a última vez que eu fui pra lá, que foi em dezembro, tinha uma placa lá. Bem-vindo a capital dos e-sports. Gamers Club. Top. Não sei se existe ainda, né? Mas... Existia essa placa lá na entrada de Sorocaba. Pra quem vai daqui de Curitiba pra lá. Justo. É... Nossa. Tomou muito dano a demônios e o Raul, né? Uff. Vem passando. Ponto eliminado. Tentou passar nas chamas mesmo. O Skulls já levou ao rato. Falou que ainda tem sim. Ah, aquela placa. É... É diferente, né? Fivelinha. É diferente. Eu preciso me mudar pra Sorocaba, sabia? Vai se mudar? Eu preciso. Se eu vou, ainda não sei. Tô nessa aí faz 3 anos, né? É... Um dia... Um dia acontece, né? Um dia acontece, velhinha. Tem que dar tempo ao tempo. Sair do estado e ir pra outro estado é sempre muito complexo, né? Olha só o Knight já levando demônios aqui pelo meio. Tem mais gente indo pra frente dele. Raul tá machucado. Detroit Freck. Full life ainda. Enquanto o Knight vai passando de um lado pro outro. Ele não tem medo da smoke. Passa pra lá. Passa pra cá. Desce. A da outro em direção do site B. São 3 jogadores no Melee. E os 3 bem posicionados pra combater. Não querem tirar a cara não, viu, filho velhinha? Opa. Olha o Knight. Hum... Já levou ali o Raul. Agora Freck. Detroit. 2x5. É, 2x5 no último round não dá pra guardar, né? Tem que ir. Freck foi botado. Minha perfeitinha! Mão na cara. Nossa senhora. E o Skulls leva. É o décimo ponto do Onomiri. Placar esperado aqui no Overpass. Mas que precisa de um pistol aí a Daotsu. Pra poder deixar ainda mais tranquilo. Tentar trazer de volta, né? É. Tentar trazer de volta. E cara... É... Acho que 10x5 é um placar que se imagina. Mas acho que machuca se perdeu o pistol, viu? Perdeu aqui o pistol, pessoal da Daotsu. Acho que... Como posso dizer? Não vou dizer que é GG já, né? Nem perto disso. Mas se complica muito. Muitos rounds pra tentar virar o jogo. Jogar sempre atrás é complicado. Principalmente psicologicamente. 10x5 aqui, ó. Olha a piada do Alex Porto. Eu gostei, né? Lá é o único lugar no Brasil que os hospitais não podem receber muita gente. Porque senão o Sorocaba. É... Nível Ash e FB essa piada, né? É... Que isso pisquei! Rissioli, Skulls vão levando. Freck 3 voltamos. Tá por ali ainda. Sobrevive. Rissioli. Chega! Pra cobertura. Que bagunça que rolou aqui na ligação, Fivelinha. Como que o Freck conseguiu matar dois e ficar vivo tanto tempo? Ih! Nossa! Nossa! Aí vazou o Ponter, né? Aí vazou. Aí o Ponter caiu pra dormir até amanhã. É... E sobra apenas o Raul no clutch. Um x3 pra ele. Vai chegando aqui o remix. Esse strefzinho. É em direção ao homensite B. Fala, Fivelinha. É... Por um minuto achei que eles iam pro A. Falei, opa, o Raul pode apontar. Mas aí o Raul já voltou pra B. E agora? Nossa! Opa, ele buscou o primeiro! Vai levando o segundo! Será Raul contra Skulls? Skulls abriu! Raul vem! Dá dano! Meu amigo, um x1 perigoso! Raul aparece! Meu Deus! Ninguém mata ninguém! Tá todo mundo miado! 20 de vida pro Skulls! 40 pro Raul! Mais um Skulls! Mais um Skulls! Em contra-bala! Leva o ponto pro Unomili! Era um 3x1! O Raul quase fez um milagre! Fivelinha! Cara! Quase fez um milagre! E... Ele foi pra trocação! Eu tava no... No céu de peito aberto! Cara, chegou o momento que o Skulls tomou 3 tiros no peito direto, né? O Raul fez... Tum-tum! E o HP dos Skulls só descendo! Acho que... É... Ele jogou bem, né? O Raul quis... Chama o x1! É... Ele tava confiante, porém o Skulls conseguiu finalizar e levar esse décimo primeiro ponto pro Unomili! E ó... Vou falar! Vamos dizer que... Fala! O Raulzinho falou que Tatuí é mais legal que Sorocaba! Um dia Tatuí! Um dia Tatuí é melhor que Tatuí e Sorocaba! É... Se terminar 16-5... Cara, o primeiro Ralf foi bem disputado, né? Foi bem disputado! Mas pelo placar seria um espanco! Mas não é o que é a realidade do jogo, né? Mas é isso, né? Estatísticas e números, às vezes, podem ser cruéis e não... Não digo a verdade! Mas o Black já veio buscando Knight aqui! Vantagem nas mãos da equipe da Daotsu! Onde fica Tatuí? É perto? Aham! Esses nomes estranhos é tudo no interior de São Paulo, né? Deve ser perto! E aqui na vantagem da equipe da Daotsu! Repix! Que perigo! Mas tem o Demônio ali por aqui! Vem! Ele manda esse 4 no colo! Vai querendo buscar mais! Já viu o jogador ali pelo fundo! Tem um na rua também! Ele pode isolar os confrontos! Tá muito cego! Olha só o Demônios! Leva o Vlar! E aí Skulls! Tá sozinho no Clutch! Aparece! E o Ponter já sabe dele! Strafezinho bala! Strafe bala! Já tem o Demônios cuidando aqui! De Galil em mãos! É Fivelinha! Que bacilo! Nossa Senhora! Podia finalizar o jogo! Bora ver o que vai rolar! Skulls! Contra! Frec! É! O Frec com seriedade, né? Não quer dar cara não! Recua! O Ponter! Tá cravado aqui do banco! O Skulls já leva o primeiro! Ele vem! Tá esperando o segundo! Nossa! É 1x1 pro Skulls! O tempo tá escasso! É só o Demônios sobreviver! O ponto já era! O Demônios vai embora! É 11x6, Fivelinha! Nossa! Achei... Cara! Gostei nem um pouco do jeito que o Unumili jogou aqui agora! Duelo atrás de duelo lá no fundo! Não senti que eles estavam muito preparados não! E... O Daouds jogou bem! Mas... Eu não senti que foi nossa... Como posso dizer? A Trap Violenta Master que não tem como escapar! Bom! Trocaram o tiro! Conseguiram! Demônios humilhou com a Flash! Unumili meio desplicente nesse round! Pode... Tá ruim isso aí! Mas ainda tá na vantagem! 11x6! São pra... 5 rounds de diferença! E... Tem uma casinha na mão desculpa! Bora ver se você vai fazer a diferença! Não viu o que faz diferença em Saka? Me falaram ali que Tatuí é a Cidade da Música! 30km de Sorocaba mais ou menos! Aí ó! Você conhece Tu? Conheço só o sorvete de Tu! Que é gigantesco? Aquele gigantesco! É! Ai! 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 Eu encontro! Eu sou a melhor pessoa do Frec! É que eu não sou de São Paulo né?! Então eu não conheço muita coisa. Então... Mas aqui... Eu moro ainda em Itupo há muito tempo... Minha vida e minha juventude toda! E por Itu ser perto, tudo é piada de Itu, porque Itu tem, sei lá, não sei o que que tem em Itu, que é gigantesco, não sei se é um orelhão, não sei o que lá, opa, ele deu ela aqui, aí tudo é, nossa, não sei o que lá de Itu, de Itu, vai fazer tempo que eu não lembrar o de Itu. Tatuí, cidade do remix, cabeça de caixa d'água, que isso, galera tudo é, é, salto é do lado de Indertuba, salto é uma cidade minúscula, é tipo, tem 10 mil habitantes estourando. É tipo uma rua, salto. Só uma rua? É, é tipo uma rua. Olha o remix, olha o remix, ele vem de scout, será que ele, cara, é perigoso ainda o demônus abrir ali. Acabou recuando um pouquinho, flash preparada, a explosão e a direção vamos seteada, daqui a pouco a gente traz mais curiosidades das cidades. Enquanto vem aqui o Vlad, ele viu a sombra e leva o demônus, e abrindo o Detroit para encontrar o primeiro, a linha 2 não encontra iluminação, Ponter. Vai abrindo pelo lixo para não colocar esse olhe. E a C4 no chão, Skulls sendo atropelado, ele buscou um ainda antes disso, mais um Raul. Que isso, o remix ainda levou o Ponter, nem tinha visto. Ponter da Ocho é 11x7, que bagunça, Fiverinha. Que bagunça, é, o Raul foi inteligente em comer, mas o remix ele recua, mas já vem para trocação doideira, né. É, a C4 estava para ele, poderia talvez ter jogado em uma posição melhor, lá de trás, dando tirão, tá. Scout, Scout é uma arma muito boa, ainda mais para os jogadores que já tomaram tiro, né. É, mas é isso. 11x7, o pessoal aqui do Unumine conseguiu plantar e forçar um geral. Toma cuidado. Eu acho que, deixa eu ver aqui o Lost Bonus. O Lost Bonus deles não está constando, mas aqui está com dois. Eu acho que eles conseguem comprar no próximo round. Conseguem. Se fizesse o eco. Se fizesse o eco. Não, se fizesse o eco. Ah, sim. Mas acho que é briga econômica também, né, Fiverinha. Como foi clutch aí da Ocho, talvez eles falem, ah, vamos... Ah, mas tem uma WP, duas M4 e duas Firmas. Aonde que está justo isso aí? É difícil mesmo, é complexo aqui. A situação para a equipe, dá um no Mille. Fala, Fiverinha. Tá lendo o chat aí? O Matt ficou bravo porque eu falei que o Salt é uma rua. Ele está falando, ah, 120 mil habitantes em 2020. Tá doido? É impossível ter tudo o Salt. É impossível. Isso é impossível. É impossível. No máximo, tem uma casa que tem 10 pessoas. Nossa! Ele buscou de trás. Que bala. Meu Deus. Remix. Leva já o primeiro de Detroit. E cai também, Walter. Enquanto lá no fundo, o Demon's avançou para levar o Remix, mas perde, vamos sitear. Perde controle aqui, equipe da Otsu. E agora, hein? Hum, parece que está aguardando, Fiverinha. Está aguardando. E a gente estava falando, né? Sobre, ah, olha as armas, não sei o que lá. A verdade é que, às vezes, quando uma ou duas balas encaixam, independente se está de Eagle, de AK, de Galil. Quando encaixa, ganha espaço, planta. O CT só quer fugir, meus amigos. Só quer dar. Linha na pipa. É o 12x7. E aí, Fiverinho? Você falou... Forçou, não sei o que. E agora, hein? É... O pessoal... Nossa, ô galera. Eu estava brincando sobre salto, tá bom? Como eu falei muito tempo no YouTube. Salto é tipo 5 minutos de Andiatuba. Você pega uma rua lá da morte. Não é rua. É uma estrada da morte, cheia de buracos. Não sei como está hoje em dia. Mas... A maioria dos meus amigos tinham vários amigos de salto. Calma aí, galera. Salto é da hora. Calma. Só tem 200 habitantes, mas está tranquilo. 12x7. O Numili... Acho que... Eu fui meio precipitado em questão de falar... Ah, forçou. Não sei se era boa e tal. Mas mostraram ao contrário, né? Mostrou que forçar, sim, era a solução para o momento. Faz seu 12º ponto. E num momento muito bom, né? Para acalmar os aliens da Otsu. 12... Na verdade, é só salto, né? Salto de Itu. Opa, que não é salto de Itu, né, cara? O que você está falando isso aí? Ai, ai! Está queimando ali o Skulls. Nossa, H de um lado. H de outro. Enquanto o Raul vai levando o Knight. Hum, vai passando ali o Skulls. Que é escutar. Tem Detroit por ali. Consegue eliminar seu Skulls. Toma muito dano por ali também. Enquanto o Remix com aquela WP recuperada ali do round. Passado. Vai tentar esse combate ali pelo meio. Ele está sozinho. Fui a linha. Perigoso, né? Da WP. Ancorando por lá. Olha o Rissioli. Hum... Estava escondidinho. Leva o Ponter. Cai Demonos. A equipe Onomile parou a mira da outra. Está só avançando para cima deles, né? É. O chat está doideira, né? Está da hora, né? Um milhão de assuntos, né? Diferente. O pessoal tocando ideia. É isso. Onomile querendo finalizar aqui para B. Só tem um jogador que é o... O Freck, né? O Freck. Já leva o primeiro. Se reposiciona para levar o segundo. Ele quer mais. E o terceiro também. E aí era só um. Mas é o Freck. Vai levando todo mundo. Sobra o Skull no clutch. A equipe Onomile não teve trade. Olha o Raul. Já está chegando nas costas. Se o Skull demorar muito, pode ser pego por aqui. Só que o Freck já está esperto. O Freck está esperto. Abre! Leva! O ponto para o Daotsu. Doze a oito, Fivelinha. Cara, doze a oito. Gostei muito. É... A posição do Freck é aquelas vidas loucas, né? Você vê uma flecha e morre. Só que ele conseguiu tirar um 1x1. Quer dizer, quatro 1x1, né? É... Muito bem. Posicionado a mira. Sempre sabendo quem ia aparecer aonde. Arrebentou. Mandou muito bem. O Freck mandou bem. Cara... O Oeste. Uma cidade que não tem shopping é cidade pequena, né? Não tem nem o que falar. É... Antigamente, pelo menos, se media assim, né? Cidade que tem shopping. É... Eu morava... Eu morava numa cidade que tinha 80 mil habitantes. E lá não tinha shopping, nem fast food. Pra mim era uma cidade pequena. Ainda é cidade pequena. Cidade pequena. Mas é gostosinha essa cidade pequena. É gostoso. Eu gosto. Eu gosto muito. É... Tem gente que tem preconceito com cidade pequena. Eu acho mais legal cidade pequena. Porque você consegue morar em casa. Todo mundo conhece todo mundo. A segurança é maior. Violência mínima. É... Violência menor. Então... Salve, casa. Cidade... Cidade pequena é uma delícia. Esse Kato aí... Ele jogou comigo desde o... Antes de 1.5. Lá a gente ainda tem uma profissional. Hoje em dia é level 20 no ADC. Meio... Podre, mas... É... Quer dizer, era. Não é mais 20. Olha só o Tocasso Luciano. Olha só o Tocasso rolando. O Glock. Down no milho funcionando. Vira 3x3. Quando é pequeno Knight, né? A AWP ali não faz diferença nenhuma. O colete. E o Riccioli cai. Cai também. Escusa. Aí o Knight tá sozinho. Eliminado. Ponto da equipe da Otsu. 12 a 9. Round econômico. Até que foi legal. Que princípio da Down no milho, viu? É... Parecia que poderia... É... A casa caído. Nada, né? Mas nada disso. E... Mas é isso, né? 12 a 9. Um jogo bem... Arrastado, né? Em questão do que. Ah, faz um round ali. Faz um round aqui. Do nada. Algum time aí. É... Vai se estabilizar economicamente. Eu acho que é aí que vai fazer a diferença. Bora ver o que vai rolar. 12 a 9. E olha só no milho, cara. Apesar de fazer econômico ali. Vem com um round armado bem mais ou menos, né? Tem Eagle nas mãos Skulls. Galicho nas mãos Rissioli. Nossa. E o Raul vai avançando aqui pra pegar o contato... Do CIMENTO! Meu Deus! E ele deu pre-fire ali. O Knight tomou. Pre-fire em dia. É, tá... Preparado, né? Tá preparado. Aqui é top demais, cara. Tipo... Tudo perto em comparação de lá na capital de São Paulo. É... É isso que eu tô procurando. Por isso que eu tô pensando em impressão do cabo. Porque... A gente que trabalha com esporte, né? Precisa estar perto ali do grande centro. Não tem como fudir disso. Eshi, Indetuba, Eshi. Indetuba. Só que Sorocaba tem tudo também de esporte lá, pô. Só de não precisar viajar é uma coisa muito boa. Mas Sorocaba de Indetuba eu acho que é uma hora. E de São Paulo é uma hora também. Então, Sorocaba fica uma hora de São Paulo e fica em Sorocaba, né? Aí tem esse... Eu tô pensando ainda. É uma ideia. Tem vários amigos lá também. Opensign. É um caso aí pra... Sorocaba ou Campinas? Campinas é grande. Opa! Ué! O demônio se passou ali de costinha. Que graça. É uma kill free aqui pro Riccioli. O Gil já pode atualizar o vídeo dele. Pixel de kill free. Ali onde tava o Riccioli. Tem a passagem aqui em direção do site B. Vem a entrada roando o ponte. Ele leva o primeiro. Mas é o remix. Ele é muito bom. Já leva o ponte. Tem por aqui o Freck também. Ele que encorou o site B como ninguém. Vem pra cima. O primeiro. O segundo também. Cai nas mãos aí do Vla. Mas o Detráschen contra o Riccioli. Sobra somente o Vlazinho no clutch. 1x2. A equipe dá um no milho. E não tem tempo. Vem abrindo. Raul. Fecha a conta. Ponto da Daotsu. 12x10. Fivelinha. O que tá acontecendo aqui? Meus amigos. Aqui tá... Parece que realmente o CT tá bem mais forte que o TR. Pelo que a gente tá vendo. A questão da defesa de ambas equipes. Daotsu tá mandando bem. Já é seu quinto round contra dois aqui no segundo half. É... De que time eles tão falando? Rapaz, o time pegou a Pain e deu 2x0. Tá pegando um time que ninguém nunca viu e tá tomando... São malucos. Aparecem uns malucos aqui. De que jogo vocês tão falando, galera? Deve ser outro campeonato, velhinha. Deve ser outro campeonato. Outro campeonato. E aqui round econômico da equipe. Dá um no mille. Esse mille é fire? Quando anda tá com uma... É... É bola de fogo, né? O famoso. Em chamas. Tinha um no mille fire, né? O que que era o fire? Era um ponto zero, né? O fire que era um ponto zero, isso que é mais forte. Se eu não me engano. Tinha o palio fire também, né? Tinha o palio fire também. E aqui demônios e ponter vão segurando. E pra galera que tá acompanhando aí a transmissão... Essa semana é recheada de transmissões aqui, viu? Amanhã tem série C etapa aberta. Na quarta tem relegation da série A também, né? A galera que tá lutando aí pra subir pro série A. Exatamente. E olha... Raul! Buscando aqui o Knight. Só buscou o... É o décimo primeiro ponto da Daotsu. Tá tudo aberto aqui, velhinha. Aquele round que... Era um round econômico da Daotsu, que era a chance de ele no mille explodir na frente. A Daotsu trouxe e agora tudo fica muito parelho. Tudo fica parelho. E parecia que era um mapa onde o Uno ia simplesmente destruir, né? Que a gente tava falando. Pô, fez o pistol. Tava 10x5. Mas onde a Daotsu tá? Que isso. Tá arrebentando. 11 pontos. 11 pontos. Pra empatar. É, um pro empate. E o fábrica ali falou que Fire era tecnologia no motor. E a explosão não me sente bem. Vem aqui o Knight a frente. Procurando. E a Detroit que não. Não encontra não, né? O primeiro agora sim. Rissioli traz de volta. Tem jogador maroto. Rissioli. Tá esperto com o Freck. Sobrevive ainda. E ele veio nas últimas balas. Freck contra o Raul. Tá preso o Freck. Explodido pelo Remix. E agora o Demonos e Ponter já tá chegando nas costas do Demonos. Tá esperto o Skulls. O Ponter chegando pelo céu também. Vai tentar ainda da Aotsu. E aí, só a pena do Ponter. X tudo pra ele. Complicou a situação aqui daqui pra dar a Aotsu. Round rápido no Miro. Funciona muito bem. Cara, funcionou muito bem. Em geral, o Rissioli muito na calma, né? Pra conseguir os dois abates. Virou. Nem atirou direto. Mirou na cabeça. Que isso. Tá mandando bem. É... Belo entre. É... O Detroit, ele consegue pegar pra primeira kill. Mas aí, o jogador que tava no tóxico... Eita! Outro só aprontando um pouquinho. É... Enrolou muito. Mas o Beck chegou e morreu. Aí ficou ele vendido, né? Se o Beck chega matando, aí ele ia somar... Ele ia conseguir aproveitar bastante, né? Mas não deu. Não é sempre que dá certo. Ruxar B até agora, o Matt está dizendo. Será? É... E eu ruxaria B de novo, viu? Deu certo? Deu certo, né? Não vai dar certo de novo. É assim de novo. Dessa vez, um rush B com um Lurker vindo pelo... Lurker não, né? Uma entrada pelo cimento também. Vamo lá. Vamo lá. Vamo ver o que eles vão fazer. Vamo ver o que eles vão fazer. Pode ser uma boa alternativa. É, mas... Já mudaram aqui a postura. Vem pro meio, deixando apenas... O Knight pra fazer aquele costinho aqui no B. E agora a equipe dada outro. Não tem grana no banco. Round... Nossa! Olha o Freck! Que HE. HE na testa dele. Já sobreviveu ali por aparelhos. Skulls tá esperando por aqui. Hum, quanto demônios de costas aqui pro meio também. É pro fundo, na verdade. Vai segurando primeiro. Tinha muita gente no caminho. Rissioli treina. Tinha um jogador na cobertura ali que era o Detroit. E não conseguiu levar ninguém, né? Não conseguiu. E parece que vai ser pra B, hein? É, chama atenção pelo meio. Chama atenção pelo A. Só que a Daotsu recua do B. Ganha espaço ali perto da ligação. É onde veio o Knight. Pra levar o primeiro. Tem mais um avançado. É o Raul. Já leva ele. Skulls pra cima na trade. E agora não tem linha de defesa no bombsite B. A Daotsu. Pode chegar a bomba. O Ponter parece que tá querendo chegar pra ligação. Um 2x3 possível pra eles ainda. E Detroit tá pelo céu. Tá procurando ali de WP Detroit. Nas costas tá chegando o Ponter também. Vamos ver se vai estar esperto com o Skulls. Hum, na hora que ele se escondeu. É, agora o Skulls tá tranquilo porque o Ponter vai embora. Vai embora também o Detroit. É o 14º ponto do Unomili. Fivelinha. Unomili esquentou mesmo, hein? Esquentou. Bela leitura, né? Consegue pegar aqui o fundo. O CT tem a formação que tem pelo menos 3, 4. Então o que acontece? Pegam uma kill. Pelo menos um ou dois já vão rodar. Eles, prevendo isso, tem a decisão de ir pra B. Isso entrando na B. Conseguem as kills. Fica uma situação 3x2. Onde Daotsu se vê obrigado a guardar. O Remanto tá falando. Motofire. Igual a 1.0 físico. Mas emula um 2.0 fácil. Não é possível que isso seja verdade. Você é o troll do Uno? Um 2.0? Como que emula? Pra emular um 2.0 é isso, pô. E a tecnologia que nem a AMD, que tem que compartilhar o RAM com o VRAM. Vocês sabem alguma coisa disso ou não? Não é isso não. Explica pra nós aí, Remanto. Aqui, 14x11. Força toda a equipe da Daotsu. 2x9, uma fama. Do outro lado, M4 mais um. Ponter WP mais um do Detroit. Guardaram. É tudo um lado pro Daotsu. Viu, velhinha? Veio pra brinca no outro lado. É. E o rush é um B, hein? Rush B. Raul tá por aqui. GMP9. Leva o primeiro. Leva o segundo. E foi o Black Nemo. Olha o Riccioli. E agora o Raul vai segurando todo mundo. 4 kills pra ele. E um ponto na equipe. Da Naotsu. Na verdade, 3, né? Foi roubado ali pelo próprio Vla. A primeira kill. E o Kator já 12x. What side is Unumili T side? É... Cara... Unumili fez o rush a um B. Só que... Cara... A gente vendo pelo lado do CT, não tava bonito. Não veio aquela frontezinha perfeita pra tirar o CT. O jeito que o primeiro entrou meio que de lado. Cara... É pedir pra morrer. Se alguém tiver lá avançado. Difícil. Difícil. Não é fácil. Aí força tudo. Agora a equipe... Da Unumili por aqui. 14x12. Vai vivendo um drama das equipes, velho. É guerra econômica pra todo lado. É briga de dinheiro. Jogando dinheiro um na cara do outro. Normalmente... Situações delicadas que vivem aqui. Financeiramente a equipe da Unumili da Otsu. Eu lembro, inclusive, a minha situação financeira, né? Sei. Acho que sei. É... Minha situação financeira é delicada. Sempre... O duelo! O duelo! Ouuu! É... O Remix tava esperto. Leva... A melhor pra ser o Detroit. Já na vantagem a equipe da Unumili por aqui. Aquela WP do Remix... Sempre fazendo... Vai cair no Demonos! Lá consegue levar ele! E agora a Unumili com uma vontade de trabalhar aqui pro ar. Tem no fundo ainda avançado ali o Ponter. Vamos ver se a Unumili ganha esse espaço porque já tá rotacionando a equipe da Otsu, né? Tá esperando que ele se olhe e não encontrou ninguém. O trabalho pelo fundo não vai acontecendo. E já tá pelo Bombsite ali também o Raul. A Unumili demora muito pra finalizar rounds, né? Muito, hein? Estão rolando bastante, mas isso é bom, né? O experimento que você consegue finalizar é bom. Hum... Olha lá, olha lá! Ai! Nossa! Aí o Ponter já levou o Vla. E agora, hein? Perde a informação no fundo e mesmo assim vai executar. Pode cair numa armadilha por aqui. O Ponter leva o Raul também! A escolha do Unumili de não rotacionar acaba sendo um risco. O cego na flecha do Freck e vai embora o Remix. Tem Putinho também, né? É, 14 a 13. Nossa! Não tinha nem tempo de rodar. Eu acho que o Vla. Ele tava bem posicionado, porém o Raul acabou com ele. E a partir do momento que morre e vai fazer a Ezek ainda, aí complica. Não tinha tempo. CT já tinha rodado. E é isso, meus amigos. Eco aqui pro lado do Unumili. Apenas o Remix fazendo um AWP herói. Quer dizer, ele guardou, né? Perdão. É, guardou aquela AWP ali. Agora é hora do empate, né, Fivelinha? Não tem muito o que fazer. Aqui é o Unumili. Vamos ver se aquela AWP traz alguma coisa. Precisa de impacto na AWP. Vai ter que brilhar. Vai ter que destruir. 14 a 13 aqui. A da outra. Já não tem mais trole econômico não, Fivelinha. Até o final do mapa eles tem dinheiro. É, isso mesmo. Tem uma graninha. É, o Unumili está na vantagem, mas não parece que está com vantagem. Até porque o Remix não vai ter arma nenhuma no próximo round. É, precisa saber trabalhar aí. Ópezinho, ópezinho. Tá tentando pegar ele por cima. Só que agora que vai dar cara fundo ali ia dar outro, né? Vamos ver se vai encontrar alguma coisa o Remix. Aí acaba recuando um pouquinho, tá? Chegando aquele monos pra rua. Acaba abdicando do fundo a equipe CT. Enquanto vem no contato aqui no Mili. Pelo fundo mesmo. Tio Detroit. Pra levar o Remix. Leva o Rissioli. Leva também o Vla. Vai cair no... Um Knight ele não encontra. Mas tem o demônio no meio do caminho pra levar o Skulls. Sobra apenas o Knight. Um X tudo pra ele. Sem a bomba ainda no colo dele. Sei lá, hein, Fivelinha. Tempo pra guardar ele também não tem, né? A galera vai caçar ele aqui até o fim. E CT já escutou. Aí ele abrindo. O demônio finaliza o ponta da Otsu. Tudo igual 14x14. A Zé daqui. A equipe do Uno Mili. Aparentemente com o pneu murcho, viu? Com o pneu murcho. Mas... Uno que tá embalado nunca para. Então bora ver o que vai rolar. Rolou o pause. É... É um momento complicado. Remix não tem nada. 2.9. Porém, tem quatro jogadores com arma. Ele pode puxar uma Scout qualquer coisa, né? Ou vai de... Mac 10. Tá? Eu acho que tem que comprar aqui. Não tá pra simplesmente... É... Ah, não. Vamos fazer o eco por causa do remix. Eu acho que não existe isso, não. Tem que comprar. É, não tem... Uno... O Fábrica tá falando que... Uno quando embala não tem freio que segura. Cara... Quem nunca está na... Na estrada, né? Do nada, olha pro lado... Pfff... Uno no Mili. A um milhão por hora. Um milhão por hora. É impossível se ultrapassar um no Mili, viu? Que velhinha. Impossível. Ó o varado. Ó o varado. Ó o varado. Ó o varado. E se olha ali, tomou nem sabe de onde, né? Esse varado aí que já virou tradicional do Detroit, inclusive. Tradicional. Toda vez no overpass, ele acerta alguém ali desprevenido. Vamos ver que o contato... Nossa, o flexor viveu com 7 vidas no Bombsite B. Você viu que tem um novo varado que fazem aqui onde o Ponter tá? O cara lá da base acerta o... O cara no... No com saída. Da base TR pro com saída. É? De E-A-W? De AWP. Hum... Roubadíssimo. O pessoal fica inventando cada coisa. Não, eu vi lá no CS chinês isso aí na FBN. Eu sou um cara que assiste muita coisa aleatória, né? Justo. É interessante pegar o meta de cada lugar, né? Legal pra conhecer, trazer dados pra transmissões também. Aí eu descobri aquela... Aquele varado que eu nunca tinha visto na minha vida. Boa noite, Jorge Augusto. Chegaram aqui em direção ao Bombsite B por parte do Mamili. Bastante lenta de novo. Tem o Raul a frente, o Freck de lado. Anti-flash também aqui pra esse contato pelo Sapão. E vai ser pra cá. Vai tentar for a smoke, né? Tem a smoke ali na cara. Vai dissipar agora. A equipe Down no Melee bastante lenta. Bastante metódica nesses finais de round. E a da outro já entendeu. Os únicos rounds que eles pontuaram aqui nesse final foram os que eles quebraram o ritmo. Só que mesmo assim eles voltam esse ritmo lento. Freck! Vem segurando dois. Mesmo cego. E agora, hein? O Freck tá bem posicionado. Toma de lado pro Skulls. Que isso? Pedindo a flecha. Vem chegando agora o Skulls por aqui. Ainda não passou. O Ponter tá ali pela água. Vai tentando o contato. Não consegue eliminar. Vem buscando demônios. Consegue eliminar. Se precisar do Skulls. Apenas o Remix no Clutch. Hum... A bomba ficou. Vai clicar. Ih, rapaz. Vai plantando. Demônios veio. Impede o Plant. Leva o Remix. E o Ponto pra da Otsu. Vira, vira, virou. É 15x14. E é point nas mãos da equipe CT. É, meus amigos. Que isso? Que virada, né? Uno Millie o tempo todo à frente. Mas olha só. No 28º round. Foi que ele perdeu. E deixou a Dauts passar. Então, nos últimos dois, pode ser que Dauts vai conseguir. É a primeira vez que Dauts tá à frente no placar. Primeira vez já pode fechar o mapa aqui, né? Já pode fechar. Já pode fechar o mapa. É... É uma loucura o CSGO. E aí, OP ou GG? Ah... Não sei, viu Ash? O pessoal aqui tá de Eagle. Galicho. Hum... Daquele jeito, né? O Rato pro 2 é MD3? É MD3. Esse aqui é o primeiro mapa ainda do Confronto. O mapa de escolha da equipe da Otsu. Vocês conseguem ver os mapas? Uma exclamação. Mapas. Aí no chat. O Amazing. Você tem esse nip caso do... Sabe aquele lá? Qual? O Kanye West. Que tem a música. Amazing. Olha só. Olha só. Vem pro bombear. Pô. Outra frente. Trocado pelo Vla. E vem abrindo Vla. De galho em mãos. Demônios busca a primeira kill. Pelo fundo ainda se mantém aqui, Demônios. Ai. O Unumili muda um pouco. Ritmo. Demônios. Muito quente no fundo. Deixa esse 2x3. Só que a bomba no chão. Bomba no chão. Plantada. Vla junto do Skulls. E a galera dando retake pela rua, né? A Unumili vai poder abrir lá o banco, abrir o lixeiro e vai falar, ué, não é por aqui. E aí todo esse espaço adquirido dá muita tranquilidade pro TR trabalhar com o template. A gente tá esperando aqui o Vla nesse contato que ele levanta. Nossa. HIV no peito. Mas ele segura o Raul. E tem o Skulls também. Levando o Freck. E agora Demônios. Tá sozinho no clutch. Vai chegar. Molotov foi boa. Clicou. Tá indo direto. Tá desarmando. Vem pra cima o Vla. Caiu. Agora Demônios clicou. Foi direto de novo. Skulls vem. Pra garantir o clutch. Ponto. Down no mini. É over time, Fibelinha. Over time, meus amigos. Que treta. É. O no mini mostrando que diversas vezes, independente se o outro time tem a vantagem econômica, tem armas melhores, dá pra pontuar. E foi. Foi feito. Conseguiu pontuar. Ficou numa situação 2x3 delicado. Onde tá outros não soube aproveitar. Tá na vantagem. De alguma forma tem que vencer. Não foi dessa vez. É. Vai pro AT. Bora ver o que vai rolar. Vamos ver o que vai rolar, Fibelinha. R15 é A15. O jogo tá pegado. Primeiro mapa ainda nessa grande final. E já tá ali até o final, né? Briga até os últimos instantes por aqui. E o Amazing tinha... Ah, ele falou que não é por causa da música. Só que ele achou bonito. Eu acho que ele tá metendo louco. Eu pôo com a da música assim e ponto final. Tô brincando. Sabe quem usava esse nick? O Spaka. Spaka usava... Um. É. Eu ganhei na época dessa música aí. Aí não, né? Spakão. Usando nick Amazing. Não... Não imagino... Um... Um... Um jogador tipo... Explodindo... Um nick Amazing. É um nick legal pra eu jogar um RPG, né? Mas eu jogar o CSzinho... Acho que não fica legal, não. Um RPG fica da hora, né? Quem que você é? O Amazing. Amazing. É que tipo assim... No... Um ponto seis. Isso na época no ponto seis. Você conseguia trocar o seu nick. Não ficava aquilo lá que tava na sua frente. Você usava qualquer nick. Eles não sabiam quem era quem. Aí... Mas eles sempre tinham um segundo nick. O Spaka já usou o Seinfador Sinistro. Amazing. Seinfador Sinistro? É. É. O Spaka tem um gosto diferente, né? Nunca ouviu aquele desenho do... Do Billy e Mandy? Vi. É o Seinfador Sinistro. Não, é por isso mesmo. O Spaka é... Ah, entendi. É um... Estranho, né? Estranho. Vamos ver o trabalho aqui da equipe Bruno Miri pelo fundo do Detroit. Tá cravado aqui. Demônios também. Pronto. Olha, o Chosen. Que camp é esse? Esse aqui é final da série B. Que dá... As duas equipes já estão na série A. Agora lutam pelo título também. Pela honra. Pela glória. E pelo MVP. Pelo MVP. Prêmios. Um... Um... Detroit buscou um. Cai na segurança. De volta. Mas tem Skulls pra levar ele. O Ponto encontrou um Rissioli. Esse quatro... Tá dropado aqui. Skulls recupera. Vai passando pro Bombsite A. Um... O Ponto já tá avançado, hein? O Ponto já tá avançado. Só mostrói. Foi um pouco a frente. Tá queimando. Mas ele veio pra fechar a conta. Nossa. Ponto. Nada Otsu. Segura os 16x15 aqui em F velha. Nossa. Mandou muito, muito bem. É... Tava meio que pressionado no Bombs, né? Consegue fugir. Ficou com um de HP. E finaliza o round. Como sabe, em CT sempre é bom. Até porque, economicamente, é difícil ter pro CT. Se perder dois rounds no terceiro... Proximamente é um Echo. Echo não, forçado, né? Mas não teria as M4. E conseguiram fazer o primeiro. Bora ver o que vai rolar. P16 da 15 E olha só o Detroit Já vai buscando a primeira compreensão do VLA Equipe Na hora que mudou a velocidade de jogo Ela conseguiu ter sucesso Mas ela volta Para o padrão E a da outra está muito preparada Para isso Está conseguindo ir lá completamente no meio Eu concordo Plenamente Mas é É um no mini mesmo Tentei umas vezes Mudar um pouquinho o ritmo O pessoal aqui do Dautso Ele se preparou Fez o pezinho Conseguiu pegar as primeiras duas kills Fica uma situação 3x5 Vontagem numérica para a Dautso Bora ver o que vai rolar Domina aqui do ar E estão fazendo barulho Eles sabem que tem mais de um aqui Vem fazendo barulho para cá Está cravado o Detroit Lá pelo fundo tem Isolado um jogador também Enquanto vem Agora sim Entrada Para o bom site Aqui Vai ter o plano mínimo O Taube é bom do Detroit Vai abrir E o primeiro disparo Pressionado Cai nos ruas pulso E agora no fundo Tem ali Ainda o demônio C4 plantada pelo remix Para trabalhar C4x3 por aqui O Raul Passou sem tomar muito dano Vem a gaia No peito do planter Para machucar um pouquinho Só que a equipe Não conseguiu ganhar espaço nenhum De after plant Está todo preso no bombe Vai tentando agora Skulls Leva o primeiro Já viu o Freck também Vai deixar o Freck por ali Freck Vem para cima Skulls Não escapou ainda Mas vem abrindo Freck de outro ponto E para levar Demônio Encontra o Raul Ponto da Daotsu Ponto da Daotsu Dez e sete a quinze Cara Ele não conseguiu sair no bombe Não conseguiu E parecia Que eles iam vencer Por um momento Conseguiu dominar o bombe E tudo mais Mas nada disso A questão numérica Era bem diferente Quem venceu aqui Foi o Daotsu Que está quase Fazendo o Ralf Perfeito É o Ralf Perfeito Que nessa Nesse Overtime Pode Custar tudo Lembrando que o Overtime É de 10k A Unumili Graças ao Plant Traz armado completo Mas tem uma Galil Ali Que prejudica Um pouquinho o armamento Armado de 10k Que é O Overtime de 10k Que é o padrão Da Valve Exato Skulls Conseguiu buscar O primeiro ali E tomou um pouco De dominada De mais né 4 de dano Só no varado A equipe Down no Mili Começa um pouco Mais rápido Essa first kill Do no Mili Eu não lembro De algum round Que eles pegaram First kill E acabaram Não convertendo Sim Mas Sempre tem Uma primeira vez Né Será que vai ser Agora Ash Nossa Tem bônus Levando o primeiro K Nas bons Remix Estava por ali ainda Pra descontar E trazer de volta Vontade pra equipe Down no Mili Ó Com bastante calma Né Eles buscam aqui Calma Não precisam acelerar É o demônus Ele tava numa posição Onde ia matar Eu morrer É difícil Recuar de lá Porque você tá Preso né E parece que vai ser Esse aqui B Agora vai a entradinha deles É Vem pra cima aqui do B Tá por ali o Freck Hum O Vlad Deu clear na área Vem com a bomba Já aqui no No chão E é o Raul Hum Levando o primeiro Tentando aqui Trazendo de volta A equipe era da Otsu Nesse último round Overtime Opa Vai tomando barato Ali o Vlad Vai ser apertando o Knight Já levando o primeiro Sobra só o Raul no clutch Tá lá no sem saída Hum O Knight tá esperando O Raul aparece Dá bracinho Aqui É praticamente impossível Viu Fuelinha Praticamente impossível Nossa É Já tomou na lata O O Freck Tá parei Qual que é o negócio Ele joga uma flash Mas essa flash Serve mais pra caguetar Onde ele tava Do que qualquer outra coisa Não cegou ninguém Os caras entram Atirando nele O que acontece Os caras tão voltando O seu bombe O que você precisa É aproveitar Ou você tá batendo de frente Tá num bem posicionado Ou você tá meio que escondido Por que acontece Estamos lá no ar E tá com menos jogadores Então possivelmente Você não tem o suporte Se você joga uma bomba Você avisa onde você tá O cara simplesmente entrou Afacinando o Freck Freck nem chance Teve pra clicar Se ele ficar quietinho Ele é de surpresa Talvez poderia ter feito A diferença 17 a 16 Armadaço agora É melhor que apenas O primeiro mapa Né Fivelinha São três mapas Não tem três Opa Começou o fogo hoje Sinistra 17 a 16 Por aqui A galera perguntando Tem alguma casa de apostas Não faço ideia Só passa pra série A Quem vencer Não As duas equipas já estão Na série A Vale seed E também vale O título né Premiação da série B E o MVP Os dois equipes já estão na série A Tem ainda As duas Que ficaram em terceiro e quarto Vão jogar o relegation Pra Pra tentar Chegar na série A também O relegation Que acontece na quarta-feira Que delícia Que maravilha né É muito CS Semana toda É muito CS Cara É muito CS Então Daquele jeito Tem CS Nacional direto A gente acompanhando Vários e vários jogos Aí durante a semana E ó Da outra Isso chama atenção De um lado E vai trabalhando Direção Vamos ao site B Onde tem três jogadores Dá onomilho por aqui Vamos lá Tá por ali Esse óleo escondido Skulls Em cima aqui Acabou Se reposicionando agora Não tem bombas Pra segurar o avanço Onomilho né Gastou tudo aí De começo Nossa Já é os elefante Na água Tá fazendo bastante barulho Skulls Vai ganhando primeiro Mais carro E se olha Skulls se reposiciona Tá preso por ali Vem no ponto Tá tudo naite eliminado Vai cair na lista Sobra pelas remakes Já encontrou o freck E agora aparecendo Toma o disparo Mas mesmo assim Leva o demônios O Detroit finaliza O ponto Dao Tsu Figa a linha Dezoito a dezesseis Dezoito a dezesseis Por um segundo Achei que tinha levado A C4 Pensei Eita Se ficar vivo Pode aprontar Mas nada disso E cara É Tava complicado O lado TR Pra ambas equipes Mas Dao Tsu Já sai estreando Aqui Primeiro round Primeiro round Feito Eles estão bem Eles estão bem Mas Pensa comigo No tempo normal Foram feitos Apenas cinco rounds De quinze Né Então se a gente For transferir isso Pra três Ó Eles conseguiram Um terço Um terço De três é um Será que ele conseguisse Mais um aí Pra quebrar A maldição Do Um terço De ponto Só Da overpass De tr Vamos ver O que vem aí Viu Dezoito A dezesseis Nossa Jogaram granada Pra caramba Deixaram na base E o pão Intertax Com tudo Olha esse Olha Nossa Abriu Doutrina No freck Ali já Deixa a vontade De que nós Mota a equipe Tá no milho Remix Não encontra Remix Ele gosta De jogar daqui Né Gosta Ele adora É uma posição Bem antiga Antigamente Aí era Só era o rei Dessa posição Não saia por nada Ele já levou dois Deixa apenas Detroit e Ponter Contra todo mundo Uma abertura Do Riccioli Pra levar o Ponter Sobra apenas Detroit no mundo Um X tudo Pra ele Vai passar de costas Opa Ele olhou Pra cima Nossa Pra levar o Knight Tá esperto Detroit Um X3 Tá todo mundo separado Ace clutch Será É Eu ia ter que fazer Ace clutch Hum Já viu É Já viu Nossa Ele vai escutar Hum Tá chegando Pela ligação ali Esse contato Vai ser importante Erra o disparo Detroit Olha Já espera Dá muito dano Finaliza agora Se mantendo No ili Essa voltinha Aí Hum Hum Você não mata Aqui nem na China Mas é isso Tá O Tsu Tem a oportunidade De vencer A partida O mapa Mas Parece que o CTzinho Hoje em dia Tá Nossa Ele tá muito hypado Aqui Três Realzinho Parece que é O fácil Que você tem a fazer A mais que a economia E o No Mini Quando eles estão jogando De uma maneira Onde o Ripick Está arrebentando No meio Outros jogadores Estão também Afrontando Deixando difícil A situação Complica muito E o Detroit Tá solo Aqui no ar Marcando Pra ver quem Avança aqui no fundo E o pessoal Aqui com as granadas Liga E também Lá pro B 18 A 17 Se segura Aqui Equipe Do Uno E o Faber Falou ali Tá acabando O combustível Do Uno Aparentemente Agora devem ter nada Se não me engano O tanquezinho Do Uno É gigantesco Tem que tomar cuidado É O tanque infinito Ainda mais Tá com escada Em cima do Uno Uns barril de petróleo Também Tá diferenciado Tá adulterado Esse Uno aqui Tá adulterado Tá esperando Que o Skulls Pra deixar O Uno E a equipe E nada Outro Já tá aqui Bem posicionado Por uma explosão Vamos pro site B Não pegou espaço No meio Não pegou espaço Liga É explosão No bomb site B E o Freck Já leva O Rissioli Molotov é boa Vem pra cima O Skulls Tentando contato Por aqui Subiu Pra levar o primeiro Tá por aqui O Skulls Não Encaixa no segundo Ué O Demono Se queimou O Ponter E aí o Freck Veio pra deixar Do ex-dã Enquanto o Knight Levava o Raul Bagunça Que rolou Olha só Agora O Knight Machucado Lindo nas costas Você sabe disso A equipe era da Otsu Erra Molotov Remix Vai chegando o Knight Vai tentar esse contato Por aqui O Demono Tá olhando pra ele E é o Freck No contato Remix cai E agora o Knight Com pouca vida 20 de vida pra ele Vai abrir Vai procurar Por cima Ali o Demono É o primeiro mapa É o primeiro mapa Na conta Da equipe Da Daotsu Garantindo Seu mapa de escolha E aí E aí E aí Obrigado.